Oi gente, eu sou a Preyce, esse aqui é o canal Preyce em Wonderland E eis-me aqui outra vez pra falar uma língua que eu não faço ideia de qual vai ser Hoje eu tô aqui com a Stephanie, se apresente Stephanie, canal, blog, que é você? Olá gente, eu sou a Stephanie Tem muito Stephanie aqui hoje, é que tem mais um monte de gente, é que vocês sabem né? Tem muito Stephanie nesse mundo A terceira? É a terceira É a terceira de hoje Sim, meu nome é Stephanie Silva Aqui hoje eu tô representando o portal Sobrevive em São Paulo A gente fala de vários eventos, a gente fala de tudo quanto é assunto Mas o nosso foco é sobreviver em São Paulo Então a gente vai falar sobre eventos, sobre feiras e sobre qualquer coisa que envolva aí essa nossa terrinha querida Então é isso aí, os links dela vão estar aqui embaixo e aqui no card também E agora vamos escolher uma língua aleatoriamente aqui no Google Translate Para pagar um pouquinho de mico Ah, um monte de mico né, senão não tem graça Se não for para pagar mico eu nem venho Exato, vamos lá Basco Meu Deus, não podia ser mais difícil Então, basco não tem o som, algumas línguas não tem, não parece o negócio do som Mas é que tem que ser mais hard para fazer né, aí tem que... Então vamos lá Azerbaijano Meu Deus, eu não sei nem que país que fala isso Também não, mas não tem, não tem também o som Vamos subir lá para o final Romeno Romeno é ok, romeno é difícil, romeno é fino Eu acho que dá certo Vamos tentar romeno, eu babei Vamos começar então com eu babei, porque eu babei mesmo então Hidrolet 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 Hidrolet? Eles deveriam colocar o meu mulher, como eu falei As vezes são mulheres, as vezes são... As vezes é mulher, as vezes é homem Vai, amiga Take your best Take your best Ela está no telefone Ela se roubou Ela se roubou Ela se roubou Será que tem que falar que nem roubou também? Ela se roubou Ela se roubou Eu não tenho como falar assim Ele fala muito pausado Não tem como falar Não tem como falar Já está lá telefone Já está lá telefone É, muitos unicórnios Aqui Peraí, eu escrevi umicórnios Está errado, peraí, gente Muitos unicórnios Muitos unicórnios Olha lá, tem até santaque É nativa já Na verdade eu não falei para vocês Mas eu sou gringa Olha lá Ela nasceu na Romênia Está roubando Está aqui só de infiltrada Slut 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 Eu quero ver mais uma vez Slut 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 Filho da mãe Filho da mãe Não muito pesado Não É um xingamento unicórnio Slut Slut Parece o nome de médico Slut Ah, eu vou passar no que? Vou passar no Neurocicotule Slut Ele fala que é da cutícula Slut Slut O nome do médico Slut 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 Agora eu tava falando italiano Menino era o título Você é poliglota Eu sou Você é puta Prostituata Sei lá Quase igual o nosso Prostituata Prostituata Tá vendo? Prostituata Eres a prostituata Eres Eu sei nem que vou falar mais Eu sei nem de que país eu vim Nossa, gente Eu não sei falar isso Sunt de já Sunt de já Sunt de já Sunt de já Eu só ouvi o êxtase Cada um ouve Eu vou ler aqui igual as mentais Sunt de já 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 Igualzinho, gente Eu acho que O Google Se tá assistindo Se você tiver Olha aqui, ó A gente A gente fala muito melhor que esse cara aqui Muito Contrata 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 Hummm Entendeu? O ultima, não, peraí Talvez eu não tenha colocado o acento e ele não entendeu o ultima Ultima É, ó, tá vendo? O ULTIMA DEZA E AINTE DE CULCARE Cúche e cunha? Vai! O ULTIMA DEZA E AINTE DE CULCARE O ULTIMA DEZA É INANE DE CUTCARE O ULTIMA DEZA E INTE DE CULCARE CULCARE O ULTIMA DEZA E INATE DE CULCARE E a última vez que você quer dizer Perfeito, gente Perfeito Última vez que você quer dizer É pro demais Espera aí, vamos falar um tchau aqui La revedere personale La revedere personale La revedere personale Não Personale Você está falando italiano? É quase igual La revedere personale La revedere personale 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 Sim La revedere personale Não, meu Deus La Revedere personale Revedere Personale La revedere personale Isso, beijos Isso aí, gente, espero que tenham gostado do vídeo Clique em você se gostou, se inscreva no canal Se inscreve lá no canal Rede social Sobrevive em São Paulo, gente Eu não tenho o portal pessoal No Sobrevive a gente fala de tudo Então se você gosta de tudo De eventos, se você ama essa cidade maravilhosa Sobrevive em São Paulo Como sobreviver, não é mesmo? Aprende com a gente Beijos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti